Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo a esse vídeo e obrigado sempre pelos elogios, pelos comentários e tudo mais. Hoje eu vou fazer um complemento só da última aula, que eu não falei completamente aqui do naif e eu fiquei com dor na consciência aqui pelo naif, porque ficou parecendo que o naif não é uma arte importante e é uma arte importante, é bastante importante para toda essa história da arte e essa arte naif é uma arte cultural produzida pelo povo simples e é essa arte mais simples possível, não se leva em conta a geometria, não se leva em conta a perspectiva, proporção, nada assim, dessa pintura de dentro, espontânea, de certa forma primitiva, porque normalmente são pessoas que não estudaram pintura, não fizeram nada disso, mas tem um dom para a pintura e foram pintando, normalmente se usa bastante cores, porque essa parte nossa da primitividade usa bastante das cores, porque chama a atenção e mostra a vida no local e coisas assim. E a arte naif é essa arte cultural mesmo, da cultura local, do povo, de repente nem instruído é, mas ele tem esse poder tanto em pintura como em escultura. Um dos precursores aqui da arte naif, que dizem que ele foi o primeiro a fazer isso, foi o Henri Rousseau, da mesma forma como o Vincent Van Gogh, ele também sofreu, porque esse tipo de pintura naquela época, em que era a pintura realista e coisas assim, toda uma academia em cima da arte, então ele aparece com esse tipo de arte popular, uma arte diferente do que a crítica ali conhecia. Então nesse primeiro momento ele foi zoado completamente, já caíram críticos em cima dele, sofreu porque não vendeu o quadro, depois com o tempo que foram começando a aprender, a ver essa arte também, foram gostando, foram aparecendo os críticos que gostavam, foram vendendo, e aí ele acabou virando um artista bastante importante nessa história da arte, por ter, não sei se foi ele que lançou, mas ele lançou comercialmente essa arte naif, e a arte naif hoje em dia é uma arte que vende bem, é uma arte bastante bonita, uma arte decorativa e é bonita também. A diferença que eu coloquei ali, como a arte primitiva, com o HDR, e a diferença entre a arte naif e o que se faz em HDR hoje em dia, na maior parte delas principalmente, é que na arte naif, além das cores, que essas cores, essa falta de proporção, isso tudo são detalhes deles ali, dessa pintura, mas a composição da pintura, assim, ainda existe, né? Existe essa colocação desses elementos dentro do quadro deles, existe essa preocupação com a composição, e é essa parte importante de quem está fazendo HDR, é que está se preocupando muito mais com o tratamento, como ele vai fazer aquele tratamento e a manipulação das cores, do que com a composição, e o mais importante de tudo é a composição, por isso existe a foto preto e branco, para que a gente mostre, assim, essa parte da composição sem cores ali, se for para chamar a atenção, é pelo impacto visual. Muito obrigado por ter assistido a essa aula daqui, essa foi só um complemento, e clique no gostei se você gostou, compartilhe, comente e favorite também. Obrigado e até a próxima aula.